Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Eu já se move menininho pra ver se compensa, se você consegue dropar uma se move aí que pague. Mano, gostei da ideia, achei massa, então bora lá. Lembrando a vocês, amigo, o 31 tá ativo e o mínimo é assim de 13 reais, passou no começo do vídeo, bora lá, então. E, mano, eu vou abrir de 4 em 4, porque essa caixa não compensa abrir de 1 em 1, mas ficaria muito demorado, beleza? Então a gente vai abrir esses 20 dólar aqui. E, mano, no sentido, qualquer skin a se move, tirando a P90 e a P90 que a gente dropar, é Profit, tá? A OPAK, M4, é Profit. A P50, ela pode variar de 2 dólares e 70 ali, até acho que 19 dólares, se eu não me engano. A P90, ela vem de 5 a 40, então... É... Dá pra profitar. Essa questão é a sorte aqui, porque é bem difícil. E caso a gente não pegue nenhuma, vamos ver quantas que a gente ganharia só com essa skinzinha azul, abrindo os 20 dólares, beleza? Se você tem alguma ideia de vídeo, quer algum teste aí que eu faça, comente aí que eu faço o vídeo pra você, beleza? Vamos ver o que vai vir pra gente. Agora, nada. Essa Bison aqui, ela pode vir 3 dólares, tá? Se você der sorte, pegou uma souvenir, cara. Teve uma época que tava vindo muito dela no site aí. Eu não escuto que tirou duas aqui nessa caixa aqui, que ela fitou bastante. Só que ele não tá conseguindo vender, né? Porque a skin souvenir de uma Bison aí é bem difícil de vender, cara. Mas sim. É... Vamos ver... Tá. Eu dei... Eu dei lento, até bugou, velho. Pode, mano... Essa P50 pode vir 40 centavos, essa Alga pode vir 60. Essa Alga aqui pode vir... Não, essa Alga pode vir 60. Essa aqui é uma SG, falei errado. E... Só que tá dando ruim por enquanto. Nenhuma, vamos ver aí. Ó, já vim quase metade de nada até agora. Lembrando que você depositando aí com o amigo 31 mais o SS Bonet Unique, você ganha até 40% a mais de bônus. Então, pra ter 20 dólares aí, se você depositar 15 ali, você consegue os 20, beleza? Na verdade, menos. Acho que é 14, 40%. Eita, pegaram uma Kill Confirmed na CT Case, mano. Eu já fiz daqui na minha conta de secundária, pra quem acompanha as live aí. É difícil, mas quando você pega também é GG. Esse já um inscrito ganhou, né, cara? Pra quem tá no Whats aí, tá ligado? O inscrito ganhou uma Kill Confirmed aí na... De... Acho que foi 40 dólares. Vai, ele tava quase ripado, abriu e ganhou. Postou lá no Whats pra gente lá. Bem God, cara. Tá ligado. E agora nada, hein, mano. Será que a gente vai pegar nenhuma, guys? Nenhuma? Será? Ah, tem muita caixa ainda. Dá tempo de a gente pegar uma ainda. A questão é só não pegar uma P50 nem uma P90, né, velho? Vamos ver aí. Vamos abrir uma vez rápida. Pode ser isso, velho. Não. Pode ver que quando a gente perde menos, a gente perde metade do valor, cara. Então, eu acho que vai ser um prejuízo grande se a gente não pegar nenhuma nesse final aí, cara. Tem um prejuízo de 80%? Se pá. Talvez 60% agora. Nada. E aí O que é isso? O que é isso? Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo junto.